No avesso das palavras, na contrária face da minha solidão, eu te amei e acarichei o teu imperceptível crescer como carne da lua nos noturnos lábios entreabertos e amei-te sem saberes, amei-te sem o saber, amando de te procurar, amando de te inventar. No contorno do fogo desenhei o teu rosto e para te reconhecer mudei de corpo, troquei noites, juntei crepúsculo e alvorada para me acostumar à tua intermitente ausência ensinei a astimbilas a espera do silêncio. Amém. 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 Amém.